Esse patê pode levar até 5 dias na geladeira. Bota num potezinho de vidro, tapa ele e deixa até 5 dias ele dura na geladeira. Patê de sardinha caseiro, cremoso, fica uma delícia. Bora fazer minha gente! Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês como se faz um patê de sardinha. Bora lá anotar os ingredientes pessoal. Leva uma sardinha, leva uma caixinha de creme de leite, leva uma cenoura ralada, leva umas duas colheres de maionese, meia cebola picadinha e temperinho verde. Agora vamos ver que delícia ela fica. Bora ao modo de fazer minha gente! Corre lá! Vejo essa receita que maravilha! É a receita de patê de sardinha feita em casa. Vocês já anotaram os ingredientes aí? Então vamos agora ao modo de fazer. Eu peguei uma lata de sardinha, tirei da lata e amassei bem amassadinha. Uma lata de sardinha. Peguei uma cenoura e ralei meia cenoura, bem raladinha. Meia cebola ralada. Aqui tem um pouquinho de temperinho verde. Aqui tem maionese e leite condensado. Aliás, creme de leite para ela ficar bem cremosa. Vamos ao modo de preparo, minha gente! Nesse pirex aqui, eu já amassei bem, bem a sardinha, bem amassada. Não é daquelas lata bem pequenas, das maiorzinhas, tá? Ó, bem amassadinha. Agora eu vou colocar meia cebola. A cebola é raladinha, mas não consegui ralar a cebola. Não teve jeito de eu conseguir ralar a cebola. Então eu piquei ela bem picada. Vamos colocar uma cenoura ralada. Uma cenoura média, não precisa, não é grande, tá? Uma cenoura média. Bem raladinha. Essa aqui foi o Sidão que ralou, porque eu não consigo ralar nada. Eu ralo os dedos e não ralo. Pronto. Olha aqui que delícia vai ficar. Por último, vamos colocar o temperinho verde. A sardinha já tem sal, tá, gente? Por isso que eu não falei do sal, mas vocês podem colocar um pouquinho de sal. Pode colocar, como é que é? Pimenta, orégano, de tudo um pouquinho. E vamos misturar bem misturadinho. Vamos colocar duas colheres de maionese. Olha aqui. E os meia xícara, mas eu vou colocar só duas. Só duas colheres de maionese bem cheia. Agora vamos mexer bem misturadinho. Agora eu vou colocar os temperos, orégano, pimenta, de tudo um pouco. Misturando bem a maionese, eu coloquei um pouquinho desse sal aqui. Ele vem com alho, pimenta, orégano. Entende tudo um pouquinho. Agora vamos colocar essa caixinha de creme de leite. Vamos ver se precisa toda. Eu acho que precisa, né? Vamos lá. Isso aqui é uma delícia, gente, para comer no pão. Vocês vão amar. Essa manteiga aqui, esqueci de dizer, é light, tá? Essa aqui, aliás, essa caixinha de creme de leite. É muito bom. A maionese é light, tá bom? Eu não falei ali, mas ela é light. Olha aqui, ó. Vamos mexer bem, bem agora, até ficar bem consistente. Vamos misturar bem, bem. Vamos ver o gostinho que fica. Vai ficar uma delícia. Olha aqui como tá ficando, bem consistente. Agora eu vou misturar essa salsinha. Vocês podem colocar temperinho verde, como cebolinha verde, ou salsinha. Isso é a critério de vocês. Eu coloquei um pouquinho de orégano. Não pode faltar orégano, né? Vai dar um gosto muito bom. O sal vocês botam de acordo com o que vocês quiserem aí, tá? Agora vamos ver. Vamos misturar bem, bem, até ficar bem consistente. E vamos provar, né? Para ver se fica bom. Prontinho o patê, ó. Patê de sardinha. Bem simples de fazer. Leva poucos minutos para estar pronto. Agora vamos ver o gostinho, como ficou. Vou pegar um pãozinho, cacetinho. Abrir no meio. Agora vamos ver como ficou. Vamos saborear. Vamos colocar aqui, ó. Fica uma pasta, ó. Olha que delícia, minha gente. Olha aqui que coisa linda. Vamos colocar bastante, né? Vou ser bem generosa, porque vai ser meu mesmo. Bora lá. Olha aqui que delícia. Que delícia. Estou botando dos dois lados. Olha aqui, gente. Que delicioso fica esse pão. Olha aqui. Agora é só saborear. Vamos ver se está gostoso, minha gente. Patê de sardinha. Vou cortar os pedaços para comer. Deixa eu ver. Olha aqui. Bom demais, gente. Muito gostoso. Muito gostoso. Estou até me afogando de tão gostoso que ficou. Gente, se vocês gostarem, se inscrevam. Deixem o joinha, né? Olha aqui. E compartilhem com os amigos. Fica uma delícia para botar no pão, botar na bolachinha, fazer uma torrada e colocar também esse pateio feito em casa. Bateio de sardinha, de uma maneira bem fácil e rápida de fazer. Tchau, minha gente.